Olá pessoal, uma ótima tarde para todos vocês. Hoje, sábado desta semana, começa com uma missão. É por isso que eu estou assim, tão apressado para a matéria que foi agendada no apartamento de uma das figuras mais conhecidas da região. Pessoal, eu recebi dois convites esta semana. O primeiro deles foi para assistir a estreia do programa dele aqui no SBT Interior, o Bem Na Hora, que vai ser terça-feira, 11 da manhã. E o segundo convite foi para tomar um café da manhã maravilhoso na casa dele. Mas o que o Carlos Hernandes nem sonha é que hoje eu não tomei a minha dose diária de Gardenal e ele vai estar na estreia da entrevista imprevista aqui no Hoje Sábado. Coisas bem loucas vão acontecer durante a nossa entrevista. Deixa eu me preparar aqui. Aê, rapaz, a boa, olha só. Prontinho, agora eu estou preparado para entrevistar o Carlos Hernandes. Espera, Hernandes! Prontinho, agora eu estou preparado para entrevistar o Carlos Hernandes. Chegamos no apartamento do Carlos Hernandes. Ele mora atrás dessa porta. Aqui eu vou tocar a campainha. Temos um café da manhã para tomar com o Carlos Hernandes. Sabe tudo... Opa, olha ele aqui! Olha só! Meu Deus do céu! Tudo bem, Hernandes? Que agradável surpresa! Que coisa boa te receber aqui, Flávio! Eu que fico extremamente feliz de estar aqui com você. Alegria minha de estar aqui com você. Meu professor! Você é meu professor! É isso! Você que é... Se você está falando isso, o aluno superou o professor. Ah, para! Olha! Que coisa boa! Vamos chegar, vamos tomar um café? Estou feliz demais de estar voltando para o SBT interior. Eu quero saber todos os detalhes do Bem na Hora! Opa! Então é agora! É agora? Bem na Hora! Hernandes, dia 2 estreia o Bem na Hora. Conta para a gente como é que vai ser o Bem na Hora. Olha, eu estou com muita expectativa. E o Flávio e a todos os nossos amigos do SBT interior muito a ser animado com esse programa porque você sabe que quando a gente tinha o Televiedade é aquele programa gostoso de ajudar as pessoas. E eu fiquei muito feliz quando a direção do SBT interior topou resgatar esse projeto, que era um projeto que a gente tinha no passado, isso há oito anos que eu estou fora praticamente da TV, mas esse projeto resgatou de uma forma que eu nem esperava, porque o Bem na Hora é o bem mesmo. Bem na Hora! Bem na Hora! Seria mais ou menos assim, né? Você está chegando... Olha, essa ajuda chegou bem na hora. Nós já fizemos isso lá no Televiedade antes e você participava... Opa! Estava lá junto. Era um garoto ainda. Continua garoto. Muito garoto. Mas era isso... Não vamos falar a idade, mas bem lá atrás. Ô Hernandes, você sabe que eu investiguei a sua vida, né? Dei uma bela de uma investigada na sua vida. É, rapaz. Aí é que eu fico preocupado. Serviço de investigação. A gente vai fazendo assim no passado. Fico preocupado. Aí eu fico preocupado. E nós achamos um vídeo, na época do Televiedade, mil. Vamos dar uma olhadinha. Tá vendo esse grandão aqui? É o Sérgio Reis, não? Mais novo, né? É o Sérgio Reis mais novo. Você está mais novo, né, Henrique? É o genérico. É o genérico do Sérgio Reis. Você canta alguma do Sérgio ou não? Não? Não, não. Nenhuma? Nem Xalã, não? Xalã, não é que a gente pode cantar um pedacinho. No vídeo que nós vimos aí, Hernandes, você insistentemente pediu para a dupla cantar Xalã. Tem alguma razão? Eu gosto. Você pode Xalã, não é? Eu gosto. Eu gosto de música raiz. Eu sou muito enxergado em música raiz. Então, tudo isso que eu gosto, por exemplo, de Chico Mineiro. Poxa, eu gosto de Chico Mineiro. Adoro Chico Mineiro. Acho legal. Então, essas músicas raízes, como eu tenho 44 anos de rádio... Eu sei que você ia falar de idade. Não, comecei jovem, também comecei bebendo na rádio. E com isso, essas músicas, assim, são músicas que ficaram na memória da gente. Então, isso é legal. Mas Xalã você gosta bastante? Gosto muito, gosto muito. Sabe cantar, Xalã? Cantor eu sou péssimo. Porque a letra é difícil. Ah, não, eu tenho aqui, ó. Olha só o refrão. Olha o refrão. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A Xalã vai sumindo lá na curva do rio. Vai embora, por aí. Nossa, gente. Xalã da na voz de Carlos Hernandes. Nessas investigações que eu fiz na sua vida, eu fiquei sabendo que você tem, assim, pequenos toques. Ô, louco. Não, agora você foi profundo, hein. Quem é que te passou essa bola? Quem é que te passou isso? Minhas coisas não seriam reveladas. Não, você sabe que realmente tem o mesmo. Eu não vou... Na verdade, não é toque. Eu já fui até me consultar sobre isso. É, eu tenho... Eu faço uma repetição. Por exemplo, eu vou apagar uma luz, assim, eu faço duas vezes. Fecho a porta, fecho duas vezes. Mas a maçaneta da porta, eu também fico ver se está fechada. Ah, eu faço. Verifique se está fechada duas vezes. Apagar a luz, eu apago duas vezes. Às vezes, eu tenho que fechar, fecho a porta, abro, fecho novamente. Mas e chinelo, sapato virado? Ah, não gosto. Vejo um sapato virado, não importa de quem seja, eu vou lá e desvio. Você desvira? Desvio. Senão você não se concentra. Se sapato virado, você precisa desvirar na hora. Ah, é. Vou lá e desvio. Tem um virado, eu acho, por ali. Não, não brinca, não. Não tem? Não, não. Aqui não tem, porque eu não deixo. Mas eu acho que eu vi ali, ó. Não, tem mesmo? Uai, tem, rapaz. Desvira, rapaz, pelo amor de Deus. Não pode, isso aqui não pode ficar. E tinha mesmo. Eu não tinha verificado. Você já foi em vários shows do Roberto Carlos? Ah, fui em vários. Nos navios. Navios. Fui, fui, fui. Já fui. Fui em vários navios, junto com a Lúcia. Fui em vários navios seus. Minha mulher sabe, ela sabe que eu adoro o Roberto Carlos. Então, eu cheguei, ó. Você fica lá no Gagarejo, assim. Já estou lá. Já. Fui ver o Roberto. Quer que eu diga pra você? Claro. Eu parei pra ele. Aham. Eu estava com o Chaim. E aí, eu dei um abraço dele. O Chaim foi lá pra separar, né? Porque eu não soltava mais uma. Aí eu falei, Roberto, a música que ele cantou aquele dia, foi uma das primeiras vezes. Esse cara sou eu. Falei, Roberto, eu te amo, cara. Falar o que pro sempre? Roberto Carlos ficou 30 anos sem cantar a música. Eu quero que vá tudo pro inferno. Ficou. Verdade ou mentira? Isso é real. Isso é real. Ficou mesmo. Não cantou. Ele disse, não vou cantar, mas não vou cantar. Roberto Carlos só sai de um lugar pela mesma porta que ele entrou. Isso. Só. Verdade? Isso. O Roberto Carlos só comemora o Ano Novo uma hora depois da meia-noite porque ele não respeita o horário de verão. Verdade ou mentira? Verdade. Rapaz, verdade. Todo mundo soltando fogo, ele espera uma hora. Não, ele espera uma hora. Roberto Carlos não assina contratos, nem estreia turnês na Lua Minguante. Ele disse que dá o contrário de sorte. Não sei. Essa eu também não sei. É verdade. É verdade também? Lua Minguante não assina contratos, nem estreia nada. Então nós fizemos uma pesquisa para saber se no dia 2 de maio é Lua Minguante. Fica tranquilo que não é. Não é? Não é. Ufa! É Lua Nova. É o último dia da Lua Nova para começar a Lua Crescente. Por sal. Olha, Lua Crescente. Então eu já tenho certeza que o programa vai ser um sucesso. Sucesso. E depois do intervalo, a entrevista imprevista continua no Hoje Sábado. Carlos Hernandes vai ficar frente a frente com a Gabi Zani. Qual a sua entrevistadora de televisão favorita? Você. Falou um clima aqui, gente. Estamos de volta direto do apartamento do Carlos Hernandes, que estreia na semana que vem o Bem na Hora, aqui no SBT Interior. Hernandes, você sempre teve muito cabelo. Ah, sim. Igual eu. Você tem bastante. Tem, tem. Não é? Tem. Tem bastante. Mas você já teve apelido de careca. Por quê? Ah. Eu estudei a roça. Estudei sua vida. Mas olha só onde você foi buscar isso. Mas como é que ele te chama de careca? A Damantina, onde eu estudei. E na época eu jogava futebol de salão e gostava de raspar a cabeça. Você não toparia ficar careca agora? Não. Não. Não topo agora não. Estou voltando para o programa. Aqui. Mas Hernandes, você ia surpreender todo mundo. Não, mas eu estou voltando para o programa, né? Não. Vai descaracterizar. Você é vaidoso. Não, não vai descaracterizar. Não vai ficar legal. Sim. Não vai ficar bacana. Hoje não dá mais. Deixa eu te guardar isso aqui. Olha, eu trouxe à toa, gente. Você veio preparar. Na época do Televerdade, eu ficava no seu ponto. Ah, verdade. Eu ficava dentro da cabeça. Aliás, você ficava no meu ponto, apresentou muito bem o Televerdade. Ah, você é fantástico. Atendia a ligação. Atendia a ligação. Fazia tudo. Eu fazia tudo. Um dia eu atendi a dona Clementina e tinha que passar a Clementina no ar para você atender. É lá ao vivo. Você lembra dessa história? Lembro disso. Lembro da história. Vamos fazer a simulação? Vamos lá. Tinha que apertar um botãozinho assim, aí eu falava assim e o Hernandes ouvia lá dentro do ouvido dele. Lá dentro, aqui no ouvido. Então era assim, foi assim. Hernandes, dona Clementina está no ar. Pode falar com ela. Dona Clementina, mas que bom ter a senhora aqui. Fico muito feliz da sua participação aqui conosco no Televerdade. Bom dia, está tudo bem? Cadê a dona Clementina? Hernandes, ela está no ar. Ela só não está te ouvindo. Pode falar com ela. Ok, então deixa eu insistir mais um pouco aqui com a dona Clementina. Dona Clementina, por favor. A senhora está me ouvindo? Tudo bem? A dona Clementina não está me ouvindo. Hernandes, a linha caiu. Não tem matéria para colocar por enquanto e não tem outra ligação para a gente colocar também. Olha, mas eu... Enrola aí um minuto. Um minuto, hein? Um minuto? Não falei assim um minuto na época, mas aqui... Enrola um minuto, Hernandes. Enrola a dona Clementina, não caiu. Eu quero dar uma lua, já que nós estamos falando com a dona Clementina e não conseguimos falar, mas eu quero dar uma lua para a Clementina. Adoro a cidade de Clementina. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, Gabriel Monteiro. Muito obrigado, Piacatu. Muito obrigado, Bilac. Essas pessoas que estão vendo o nosso Televerdade. Então, muito obrigado a todos, né? E a dona Clementina, nós vamos atender no outro dia aí, quando a ligação não caiu. Foi mais ou menos assim, não. Hernandes, isso é exatamente assim. Você foi de Clementina a Araçatuba em um minuto. Você já teve vontade de fazer necessidades fisiológicas durante o programa? Não. Não, nunca tive. Nunca. 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 Eu não sei se a adrenalina já ajuda. Precisa perguntar para os médicos aí. Mas eu nunca tive, não. Nunca teve. Não. Eu já tive. Ah. Já. Fazendo o programa? Estou tendo agora. Onde que é o banheiro? Por favor. É sério? Onde que é o banheiro? Aqui, ó. É aqui? À esquerda, você sai, vai lá no banheiro. Eu aguardo você. Você quer que eu vou enrolando um pouco? Desculpa, viu, Hernandes? É rapidinho. Enrola um minuto aí. Tá bom, tá bom, gente. Olha, eu quero chamar a sua atenção, porque o programa começa, o Bem Na Hora, dia 2 agora. Dia 2 de maio, às 11 horas da manhã. É só você ligar, mas a gente vai ter o WhatsApp, vamos ter tudo, para que você possa chegar até a gente. Histórias maravilhosas. Então, eu quero mesmo contar com a sua... Já? Opa! Você foi rápido demais. Rapidinho. Eu estava aqui falando você já. Mas que eu nem vou valer. É isso, gente. Graças a Deus. Olha só. Aconteceu. Deu tudo certo? Graças a Deus. Ah, então. Tá bom. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom. Gostou? Gostei. Eu nunca tive isso, viu? Mas se tiver, vou fazer essa saída que você fez aí. Olha, a entrevista em entrevista bateu com uma ajoelhada nessa mesa. Hernandes, fiquei sabendo que a sua vida mudou completamente depois que você virou vô. Ah. Você é um vô babão? Sou. Fiquei sabendo. Vovô é tudo de bom. Você, que é vovô, que é vovó, está vendo o nosso programa agora. Olha, o que eu estou dizendo aqui é a realidade, não é isso? É ter esse carinho. Por quê? Na hora que chora, vai com o pai. Mas na hora que ri, vem comigo. Aí a peça é completa. E outra, aí eu deixo fazer o que pode. Mas é isso que você joga no chão com eles? Ah, a gente faz tudo. Coruja. Abraço, beijo. Sou coruja. Coruja. Adoro. Eu fico encantado que Deus me deu o dom de ser avó. Muito bem. Então você é vovô coruja assumido. Assumido. Eu tenho três corujas aqui, duas adolescentes e uma já é vovó. Você consegue identificar uma vovó coruja aí? Uma vovó coruja aqui? Eu não sei. Mas talvez seja essa. Eu não tenho a menor ideia, Hernandes. A gente vai pesquisar. Eu juro que eu te respondo. Eu estou dizendo porque ela faz de tudo para enxergar os netos. Está com a cabeça virada. É a dois. É a dois. É a dois aí, pessoal. Olha só, gente. Eu acho. Você se identifica essa como... Eu acho que essa aqui é a vovó coruja. Eu vou colocar a resposta na fanpage. É. Pode ser? Eu também não sei. Você coloca a resposta. Eu não sei, gente. Eu juro que eu não sei. Fiquei em dúvida também. Mas eu acho que vai ser essa. Você gosta de coruja? Eu acho bonita coruja. Não acho ela feia. Todo mundo acha assim que é esquisitinha, né? Eu acho não. Acho que ela é legal. Muito legal. Hernandes, é o seguinte. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho, eu vou trazer uma amiga minha para conversar com você. Poxa, que surpresa. Eu estou esperando aqui. Está onde? Não, ela vai chegar. Ela vai chegar. Marquei com ela exatamente agora. Ok. Pode ser? Então a gente continua tomando café. Toma um cafézinho. E a minha amiga chega. Pode ser? Vou ver aqui um pão de queijo. Um pãozinho de queijo. Muito bem. E depois do intervalo tem Carlos Hernandes de frente com a Gabi Zani na entrevista imprevista do Hoje Sábado. Qual a sua entrevistadora de televisão favorita? Você. Colou um clima aqui. Hoje Sábado está de volta. Eu não sei imitar a Gabi, mas eu sou a Gabi Zani, meio Gabi e meio Flavio Zani. Tudo bem, Hernandes? Tudo bem, Gabi. Você sabe, Gabi Zani, que eu nunca pensei em te conhecer. Não. É uma honra estar aqui de cara a cara com você. Eu sou mais bonita pela televisão? Ah, pessoalmente, você é bem mais bonita. Frente a frente. Espetáculo. Vamos fazer uma entrevista ping-pong? Vamos. Vamos, rapazes. Então vamos lá. Me conta uma coisa na sua vida que ninguém sabe. Que ninguém sabe? Você já começou apertando, viu? Mas quem que ninguém sabe? Que... Eu acho que as minhas coisas não são muito assim. Praticamente, como eu falo muito, eu acho que todo mundo sabe. Eu percebi que você gosta muito de animais. Sim. Você tem medo de algum animal? Ah, eu tenho assim, pavor de... Essas... Como é que eu digo? Essas aranhas. Aranhas? Peludas? É. Essas... Caranguejinhas. Essas aranhas são terríveis! São terríveis. Você já foi no Paraguai? Eu já fui, já. Foi. Comprou no Amba? Ah, sim. O que você comprou no Paraguai? A gente compra o que no Paraguai? O básico. Você vai lá pra comprar um somzinho que você acha melhor, que tá mais barato. Você vai lá pra comprar, de repente, um shampoo pra comprar essas coisas. Qual é a sua especialidade culinária? Culinária? Oh, pra agora... Gabizane, você tocou num ponto fantástico. Por quê? Pipoca de micro-ondas. Sou muito bom. Muito bom. Ovo cozido. Isso é a minha especialidade. Sei o tempo direitinho. Agora, modéstia a parte, eu faço um bom churrasco. Aia ou seleção brasileira? Aia. Aia, desde pequenininho. Eu cresci... Todo o meu crescimento até profissional, que foi Arasatuba, narrando futebol, em cima de uma coisa que eu mais gostava na vida, que era a Aia. Eu, quando o Aia jogava com o Santos, eu sou santista, todo mundo sabe. O Aia jogava com o Santos, esquece. Eu sou Aia. Eu quero ganhar do Santos. E nós chegamos a ganhar do Santos. Hernandes, em que tipo de atividade você é péssimo? Ah, eu sou péssimo em consertar determinadas coisas. Por quê? Não sou bom nisso. Não nasci pra isso. Se você falar, olha, será que essa pia aqui tá vazando e você não consegue... Esquece. Isso não é pra mim. Não sei fazer. Não sei fazer. Não tenho sensibilidade pra isso. Rádio ou televisão? Os dois. Os dois. Adoro rádio. Eu adoro TV. Os dois são bons. O rádio porque é essa incrível magia de você estar falando e de quem tá te vendo. E a TV é o gostoso que as pessoas te veem e você também manda o seu recado. Alguma vez você já falhou na hora de falar? Ah, já. Já. Isso acontece muito. Principalmente quando você tá narrando futebol. Narra futebol, de repente você... Eu já gritei gol que não foi. Ah, isso... Por quê? Ah, não vi direito. Ou entendi que bateu na rede pra mim e foi pro lado de dentro e não foi. Era pro lado de fora. Enfim. Você já falou na hora H? Mentira, não precisa responder. Ah, ufa. Ufa, só um minutinho. Só um minuto. Gavizano, deixa eu me recompor. Maria Lúcia. Deixa eu me recompor. Agora sim, pode perguntar. Isso, pode perguntar. Eu quero saber. Anitta ou Ludmilla? Boa pergunta. Ah, eu vou ficar com a Ludmilla. Quiabo, com gosma ou sem gosma? Com gosma mesmo. Adoro quiabo. Essas coisas... É, quiabo é bom. Quiabo, tem muita gente que fala... É, mas não, quiabo... Todas essas coisas assim, que fazem picadinhas assim, eu adoro, né? Uma cor. Uma cor? Ah, eu vou pra uma azul. Por quê? Adoro azul. Por causa do Roberto? Sei, talvez. Qual a sua entrevistadora de televisão favorita? Você. Colou um frio aqui, hein? Mas é verdade. Você é fantástica. Eu não te conhecia, mas você é fantástica. Carlos Hernandes pro Carlos Hernandes. Ah, eu sou... Como você se define? Ah, eu sou assim, uma pessoa do bem, gosto de gente, gosto de ajudar, gosto de ser ajudado. Eu acho que a gente tem... Eu tenho essa característica. E sou falante. Agora eu preciso te devolver pro Flávio. Ah, ok. Aliás, o Flávio tá lá, me cobrando porque eu tenho que ir pra lá fazer... Ele tá comendo. Terminar a entrevista com ele. Deixei ele tomando café aqui. Vai adaptar por aí. É o lugar que eu mais gosto. Ah, tenho certeza. É, mas a nossa entrevista imprevista não acabou, porque tem um presente pra você. Opa! Não pode chegar assim. Você me oferecer um café da manhã desse e eu vou te entregar um presente. Olha só isso. Espero que você goste. Eu gostaria que você abrisse. Poxa, rapaz. Olha, não, você é imprevisível mesmo. Imprevisível. Cada coisa que você faz nesse programa, deixa eu ver o que que é isso, gente. Será que vai gostar? Olha lá, olha lá, olha lá. Vou abrir devagar aqui o que que é isso. Não é possível. Poxa, você se... E aí, e aí? Hã? Vamos ver? Você e o Juninho aprontado, hein? Ah, rapaz. Essa é uma canequinha que eu vou tomar uma água. Exatamente. No programa tem uma caneca. Olha só, bem na hora. Muito obrigado por ter escolhido pra que a gente pudesse fazer essa reportagem. Obrigado. Parabéns pelo teu programa. Muito obrigado. Eu sempre um sucesso. Imagina. Eu espero que você tenha gostado da entrevista. Gostei demais, gostei demais, gostei demais. Tá bom. A central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar depois dessa entrevista com o Carlos Hernandes. Hernandes, boa sorte pra vocês. E a estreia dia 2 aqui no SBT Interior, bem na hora, com o Carlos Hernandes. Vamos estar assistindo. E olha, toda a equipe do Hoje Sábado precisa agradecer demais a vocês, nossos caros telespectadores, pela repercussão do programa da semana passada, quando nós falamos sobre Paçoca. Muitos Paçoca Maníacos entraram na nossa fanpage. Nós selecionamos alguns para mostrar pra vocês em casa. Olha só. Tem a Noeli Aparecida Carrascocce da Silva. Ela é de Guararatos, completamente apaixonada por Paçoca. Hein, Noeli? Tem também a Solange Silva. A Solange é Paçoca Maníaca, mas ela não disse de que cidade ela é. Gente, nós queremos saber de que cidade você está assistindo a gente. Então, quando você acessar a nossa fanpage, coloca a cidade também. Tem a Joelma Meira. A Joelma Meira é de Guararapes, Paçoca Maníaca assumida. Tem a Vilma Gomes, outra Paçoca Maníaca, que também não disse de que cidade é. Também não tem a indicação lá no Facebook pra gente ver. A gente quer saber. Tem a Yasmin Silva. Gente, a Yasmin Silva é de Americana. É nessa Paçoca Maníaca, em Americana. Assistiu o nosso programa pela internet e entrou na nossa fanpage. Obrigado pela audiência, Yasmin. Tem a Leda Batista de Guararapes. Guararapes parou inteira pra comer Paçoca e assistir ao Hoje Sábado. Olha, Paçoca foi tão popular quanto o ovo que nós fizemos lá em Barstos, aqui no Hoje Sábado. O pessoal gosta mesmo. E olha, nosso tempo por hoje acabou. Corre na nossa fanpage, deixa um recadinho lá, que você aparece aqui na central do telespectador do Hoje Sábado. Pode falar o que você quiser, pode falar mal também, viu gente? Gosto de falar que esses bonequinhos estão repetindo. Não tem problema nenhum. A gente mostra aqui, beleza? A gente se vê sábado que vem e uma ótima semana pra você.